Barracão Braco não seria humilhação Pois a felicidade também mora em Barracão Senhor, é testemunha do que fiz Só para lhe ver feliz, bem feliz Braco não seria humilhação Pois a felicidade também mora em Barracão Senhor, é testemunha do que fiz Só para lhe ver feliz, bem feliz Barracão que eu fiz Lidei e você não quis Barracão que eu fiz Lidei e você não quis Barracão que eu fiz Lidei e você não quis